Muito bom esse produto. E olha, agora a gente vai trazer uma pauta que inclusive foram vocês que assistem o nosso programa que também pediram pra gente falar. A gente tá recebendo aqui no programa hoje a doutora Letícia Colares, dentista, pra falar sobre extração do siso. Eita, extrair um dente dá um medinho, né? Dá, sempre dá aquele medinho. Mas não precisa ter medo. Não, não precisa ter medo. É porque os pacientes já pensam na anestesia, agulha e aí já dá aquele choque. E quando se fala do dente siso, que é aquele dente lá atrás, né? Muita gente corre do dentista, seja por medo ou por falta de informação sobre os procedimentos. Então, o dente siso, ele vai chegar um momento ali que ele realmente vai ter que ser tirado. Mas não acontece com todo mundo, né? Não, é justamente isso que eu ia falar. Esse dente siso, que é popularmente até chamado de dente do juízo, por dar esse medo aí, essa preocupação. Alguns pacientes nem têm esse dente, nem chegar a nascer, ou seja, erupcionar, ou às vezes não tem mesmo. E aí a gente tem que estar acompanhando caso sinta alguma dor, sinta alguma coisa, pra saber se é necessário retirar ou não. Doutora, teve um caso recente de uma moça que infelizmente veio a óbito no interior de São Paulo por complicações causadas pela extração do siso. Esse caso aí acabou assustando muito a população. A menina tão jovem, linda, né? Ele é um caso isolado? O que pode ter acontecido no caso dessa menina que é tão jovem, hein? Sim, ele é um caso isolado. Esses acontecimentos são muito raros nesse procedimento. E assim, quando é feito esse procedimento, o ideal e o certo é que sejam feitos vários exames antes de realizar o procedimento pra se evitar qualquer caso mais grave, digamos assim, né? Esse caso é realmente uma exceção que veio a acontecer. A gente tem que saber aí como que foi realizada essa cirurgia, se essa paciente já tinha previamente alguma predisposição a que isso pudesse ocorrer, que tudo isso seria evitado com esses exames que é solicitado antes da cirurgia. Aí realmente precisa ter essa investigação do caso pra entender por que que isso veio a ocorrer. Porque realmente é muito raro essas complicações nesse tipo de cirurgia. É uma cirurgia que desperta um medo por conta de alguns assuntos que vêm a esse tema, mas é uma cirurgia feita no dia a dia clínico, que é bem comum e assim, não precisa desse medo todo, não. E como é que a gente pode evitar que essas infecções, elas aconteçam depois da extração? Justamente. Após a extração, o paciente, ele sempre vai receber orientações do seu dentista, do seu cirurgião dentista, e ele deve cumprir com todas as orientações, seja da medicação, seja do cuidado mesmo da escovação. Muitas vezes o paciente acha que por ele estar machucado, ele não deve escovar. E aí nesse não escovar, nesse ambiente onde foi feita a cirurgia, pode ele estar juntando restos de alimento que podem vir a inflamar esse, digamos assim, local onde foi feita a cirurgia. E aí então, assim, ele cumprindo com todas as orientações que o seu cirurgião dentista vai passar, é muito raro que venha a acontecer algum caso parecido como esse. Sem contar também que esse cirurgião dentista, ele vai pedir todos esses exames, então assim, esse paciente, ele vai chegar no dia da cirurgia com tudo certo. Tem pacientes que às vezes possuem a pressão alta, então a gente tem que aferir a pressão antes dessa cirurgia, para que não ocorra nada durante o procedimento. Então assim, é tudo muito averiguado antes, para que nada disso ocorra. Por isso que a gente fala que é um caso realmente muito raro. Inclusive eu acho que fatos isolados, fatos assim como esse, que acabam ganhando uma repercussão na mídia, acontecem, eu acho também que acaba servindo de alerta. Sim. Tanto para a população de forma geral, quanto também para os cirurgiões dentistas, que muitas vezes, por terem tantos procedimentos no dia a dia, acabam não se atentando a isso, a pedir esses exames. Porque eu já fiz, assim, algumas cirurgias de implante dentário, de colocação de osso... Enxerto. Enxerto, ósseo. E eu não me lembro do cirurgião dentista ter pedido exames para eu fazer. Então a gente não fala, por exemplo, só dessa questão do siso, da retirada de um siso. Mas eu digo de cirurgias bucais que acontecem de diversas formas. Um implante, outros tipos, inclusive uma simples extração. Eu lembro que aqui na TV Meio Norte, a gente teve um caso também do nosso querido amigo jornalista Carlinhos Mesquitas. Ele, em Parnaíba, ele fez a extração de um dente, né? E ele também teve complicações seríssimas. Ficou dias e dias na UTI, inclusive. E graças a Deus, ele passou por isso. E hoje ele está aqui na TV fazendo reportagens para a gente, né? Beijo para o meu amigo Carlos Mesquita. Mas foi uma simples cirurgia de retirada de um dente. Então ali, eu acho que serve de alerta também para os cirurgiões dentistas também. E para a própria população se ater a isso, né? Vou fazer uma cirurgia, vou fazer um implante, vou fazer uma extração ou do siso ou de qualquer outro dente. Então é importante realmente essa questão da pressão, de averiguar a pressão, de pedir esses exames para que possíveis complicações que venham a acontecer, elas sejam solucionadas. É igual quando a gente vai fazer uma cirurgia. Antes da gente fazer uma cirurgia, a gente tem ali o pós-cirúrgico, né? Para a gente poder fazer todos os exames que aí o médico vai avaliar. Então eu acho que isso acaba sendo um alerta, serve de alerta também, viu? Justamente. Assim, muitas vezes a gente fala, ah, uma simples cirurgia, arrancar um dente. Então assim, a população em geral, às vezes tem essa cirurgia como algo simples que não vai poder acarretar em nada. E aí acaba não dando a devida atenção às recomendações pós-operatórias dessa cirurgia. Porque assim, gente, por mais que seja só um dente, é uma cirurgia, como qualquer outra. Você é anestesiado, você está ali, então tudo é feito para que sua cirurgia seja um sucesso. Então assim, esse cirurgião dentista, aí mais uma vez, onde você tem que ter cuidado a quem você vai escolher para estar realizando o tratamento, ter essa atenção que toda cirurgia que vai fazer, a gente precisa de exames prévios. A gente não pode simplesmente chegar e arrancar um dente como se fosse algo banal. É uma cirurgia, o nome já fala. Então realmente tem que ter essa atenção. Agora falando do siso, é realmente necessário ser retirado o siso? É uma decisão do paciente? Ou em que casos ele realmente deve ser retirado? Porque às vezes nem precisa, né? É, assim como eu falei no começo, esse dente, né, que é o terceiro molar, é o último dente que vem a nascer, ele já nasce na boca, a gente já está grande, né? Então assim, alguns casos não nascem, ele não existe, ele simplesmente não existe. Ótimo. Em outros casos, ele começa a doer, porque ele está nascendo, digamos assim, de um modo mais fácil, torto. E aí o que que acontece? Ou ele vai rasgar ali a sua gengiva na hora de nascer, isso vai lhe incomodar e ele vai, ali está empurrando os outros dedos, que vai gerar ali um incômodo. E aí você já vai procurar um dentista, esse dentista já vai solicitar esses exames para entender o que está acontecendo e já marcar essa cirurgia. Em outros casos, seu dente nasce perfeitamente, alinhado, direitinho, e não há necessidade da retirada. Tá vendo? Então é preciso realmente que a gente se atente a tudo isso. Infelizmente, esse caso dessa jovem, uma menina, né? Uma jovem aconteceu. A gente lamenta muito o fato ocorrido, mas já fica esse alerta aí para a população de uma forma geral e para os cirurgiões dentistas também se atentarem a essas situações em relação a essas cirurgias. Muito obrigada, viu, doutora Letícia. Sempre um prazer recebê-la aqui no nosso programa, tá bom? Prazer, tudo meu. E a gente encerra o nosso programa de hoje agradecendo a sua audiência. Fica com Deus e hoje à noite eu tenho um encontro marcado com vocês no programa Canal Saúde. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, hora eu tenho um